Ele é brabo, ele é brabo, é ele mesmo O DJ ele é o castino que comanda o baile todo, caralho Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bonde a travessa Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o bonde a travessa A novinha aqui no baile gosta de fuder a Vera Deixa ela vir, se atracar, vai Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca, tereca no pão tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega, praticante do amor Ela quer esprega, esprega, praticante do amor E aí, DJ Leo Castino, tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Tá segurando a cara no cachorro Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda fumando maconha Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda fumando maconha Pra chapada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança, fica melhor, ela fode Fumando maconha Pra chapada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança, fica melhor, ela fode Fumando maconha Ele é brabo, ele é brabo É ele mesmo O DJ Leo Castino que comanda o baile todo, caralho Ela chega aqui no baile, fica de quarto com bonde atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quarto com bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a vela Vem se ela vem, se atracar, vai Se atraca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Se atraca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Praticante do amor Ela quer esprega, esprega Praticante do amor E aí, DJ Leo Castino Tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, tá no cachorro Na onda, ela fode na onda Na onda, ela fode na onda Na onda, ela fode na onda Fumando maconha Ela fode na onda Na onda, ela fode na onda Na onda, ela fode na onda Na onda, ela fode na onda Fumando maconha Pra chapada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança, fica melhor Ela fode Fumando maconha Pra chapada, tá loucona A piranha é sem vergonha Pra trança, fica melhor Ela fode Fumando maconha